Eu recebi essa pergunta de uma seguidora no Instagram essa semana e pensei, vou gravar um vídeo sobre isso. Afinal, qual é a melhor paleta de sombras pra comprar? Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou aqui dar algumas dicas que eu assim espero ajudar você que quando vai numa lojinha de make que quer fazer um investimento, uma paleta nova, demora lá 5 horas pra escolher, porque hoje a oferta é muito grande, né gente? Graças a Deus temos muitas opções de qualidade maravilhosa, mas vamos lá. Na minha opinião, o que você deveria levar em consideração quando vai escolher a sua nova paleta? Primeiro, eu como maquiadora, eu vou contar pra vocês aqui o que eu mais uso. O que é mais usável numa paleta? Tons de marrom. Tons de marrom não podem faltar na sua paletinha, tá? Mesmo que sejam dois. Um marrom claro e um marrom mais escuro, tá? Isso é fundamental de ter. Então se a sua paletinha tiver no mínimo dois marrons com tons bem diferentes, já tem aí duas cores garantidas que você vai usar bastante. Por quê? Como nessa maquiagem aqui, eu tenho três tons de marrons nessa sombra, nessa construção. E aqui no finalzinho dos olhos, a parte mais escura da sombra, geralmente é, começa com o marrom. Então é uma cor que você vai usar muito, tá? Então fica aí a dica. Outra coisa, é muito legal que a paleta que você for adquirir, ela te ofereça tanto sombras opacas, quanto sombras cintilantes também. Pra você não precisar ficar comprando uma paleta de sombra opaca, outra paleta de sombra cintilante. Então se você já tiver essas duas combinações na mesma paleta, também é sensacional. Porque geralmente no finalzinho dos olhos, a gente sempre usa cores escuras, né? Os tons de marrom, e são sempre sombras opacas. E quanto mais próximo do cantinho dos olhos, vai ficando cintilante, você pode colocar um brilho, um glitter. Então se já tiver essas duas opções, sensacional. Pode comprar. E uma outra coisa, sempre escolha paletas que tenham muita opção de cores. Não só cores neutras, né? Que são cores ali mais nudes, mais discretas. Mas também opite por aquelas que tem um pouco mais de cor. Um laranja, um rosa, um verde. Porque quando você quiser ali fazer uma sombra, uma proposta bem mais colorida, bem mais alegre, você já vai ter na sua paletinha. E pra exemplificar pra vocês, eu vou mostrar uma paletinha que eu tenho usado muito. E que assim, ela une todas essas cores, todas essas características que eu acabei de falar. É a minha paletinha da Morphe, com James Charles. E gente, essa paleta, ela é muito pura. Justamente por isso. Por quê? Ela tem esses tons aqui, que são os de sombras maiores. Tons opacos. Só esse aqui, que é cintilante, que eu, às vezes, acabo usando como sombra ou como iluminador. Mas essas cores aqui, gente, são as que eu mais uso, tá? Principalmente esses dois marrons aqui, ó. Na verdade, esse aqui já chega a ser quase um laranja, né? Um laranja telha. E esse é um marrom quente, um pouco mais escuro. Então, essas cores são maravilhosas. E quando tem preto, também é ótimo, porque você já tem tudo numa paleta só. E aqui tem as cores mais discretas, mais neutras, com cores cintilantes também. Todas essas aqui são cintilantes. E embaixo tem a cartela de cores, né? Mais vibrantes. Inclusive, cores que eu não tinha. Por exemplo, verde. Eu só comecei a usar verde depois que eu comprei essa paletinha. E aqui tem tons de azul muito bonitos também. rosa, roxo. Que eu tenho amado usar pra fazer várias propostas. Um amarelo aqui, verdinho. Então, assim, essa minha paleta aqui é a paleta mais completa. E é um exemplo da que vocês podem fazer um investimento, tá? Não necessariamente tem que ser da Morphe, né? Porque acaba que é uma paleta importada. Às vezes pra comprar aqui no país sai muito mais caro. Mas se você tiver aí, perto da sua casa, uma lojinha, que tenha uma paleta com uma quantidade de cores legais e que tenha essa variedade de cores neutras, cintilantes e coloridas, ó, pode aproveitar que você vai fazer um bom negócio. E é isso, gente. Eu espero que esse vídeo curtindo aqui, bem rápido, tenha ajudado você, tenha esclarecido algumas dúvidas. Porque, né, às vezes uma conversa simples assim esclarece muita coisa pra gente. E é isso, me contem aqui nos comentários o que vocês acharam, quais outras dúvidas vocês têm que eu posso vir aqui ajudar. E caso você não seja inscrita, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, comenta, compartilha, faça o que você quiser, tá? Porque essa interação me ajuda muito. E é isso, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!